A Câmara Municipal de Ponto de Sor deseja-lhe um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. No passado dia 23 de dezembro, a população do Conselho de Ponto de Sor recebeu duas novas respostas no plano de socorro, pois o município de Ponto de Sor ofereceu uma nova ambulância de socorro ao Corpo de Bombeiros, garantindo desta forma um aumento de resposta em emergência pré-hospitalar. E foi celebrado um protocolo entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponto de Sor e o município, que oficializa a instalação da Base da Proteção Civil Municipal em instalações da associação. Com estas duas novas respostas, Ponto de Sor aproxima-se das necessidades da comunidade, que está em permanente evolução. A preocupação do socorro, da proteção das pessoas, do salvamento, é obviamente transversal a todos os municípios, não é só o de Ponto de Sor. Aqui a diferença, aquilo que é mais particular, é que nós, há uns anos desta parte, definimos uma estratégia socioeconómica de atração de investimento que acabou por resultar. E, portanto, Ponto de Sor, nos últimos anos, cresceu muito no que diz respeito ao seu tecido económico, muito motivado pelo cluster da aeronáutica, com uma realidade social que hoje é distinta. E, obviamente, que isso obriga a uma adaptação contínua daquelas respostas que temos que dar à população. Quer na educação, na saúde, respostas sociais e também, obviamente, na segurança e na proteção e socorro. E, portanto, efetivamente, fomos identificando uma série de carências, fomos trilhando um caminho de proximidade com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponto de Sor. E, portanto, não é o oferecer uma prenda porque isso seja bonito ou porque se deva assinalar isso como uma celebração. Não. É porque, efetivamente, é necessário, ninguém tem o prazer de despender algumas dezenas de milhares de euros para... Só que é uma obrigação e temos que o fazer. E não faria qualquer sentido, ponto de sor, definir uma linha estratégica de crescimento em áreas até muito inovadoras e tecnologicamente muito avançadas e depois não ter a resposta suficiente no que diz respeito ao salvamento, ao socorro e à proteção das pessoas. Porque esta ambulância do município, que o município hoje nos entregou, vem na sequência de um acidente que nós tivemos com uma ambulância em que a primeira imagem que ficou é que seria de difícil recuperação. Infelizmente foi, teve um custo significativo, mas foi de que consigamos ter a quinta ambulância. Estamos a ter em consideração que duas delas têm mais de 10 anos, por isso teremos três ambulâncias, diríamos, agora num perfeito estado de operacionalidade e relativamente novas. Uma delas inclui-se a do Unem, a do Posto de Pé. Pronto, em relação à ambulância de socorro, a essa o município há cinco anos tinha-nos ofertado uma, cinco para seis, temos agora uma segunda e pronto, é ao serviço da comunidade. É uma daquelas nossas responsabilidades que não é propriamente geradora de receita, se não surgirem os meios desta forma, através do notivo de um particular ou neste caso do apoio específico do município, dificilmente a associação terá capacidade para adquirir esses meios a custas próprias. Nós temos vindo a ter um acréscimo de emergências e simultaneamente há das mesmas, atendendo que nossos hospitais de referência são distantes, por outro lado, os hospitais também estão com alguma subcarga há já, quase há dois anos, que obrigam muitas vezes a retenção de veículos de socorro. Conjugado com isso, tivemos em agosto um acidente com uma das ambulâncias de emergência, que numa fase inicial, numa primeira avaliação, a situação não era nada simpática, inclusive estava em cima da mesa que ela não voltasse só ativo. Foi nessa altura que reforçámos aquilo que já tínhamos deixado nota junto do município, provavelmente precisaríamos aqui de algum apoio na aquisição de mais uma almança de emergência, e isso teve uma resposta muito imediata, com uma compreensão efetiva da necessidade e, desde logo, o município se pôs à disposição para a aquisição desta ambulância de emergência. Aquilo que estamos aqui a celebrar também hoje, ou a assinalar, é uma parceria numa ótica de concertação de esforços de duas respostas que administrativamente são totalmente distintas, respostas que dão os bombeiros e a proteção civil municipal, mas se nós as conseguirmos consertar, que foi o caso, se conseguirmos unir aqui esforços para que a resposta à população seja mais eficiente e para que os custos sejam os menores possíveis, ou seja, para que essas respostas também sejam financeiramente sustentáveis, sempre que assim é possível, porque não tentar fazê-lo. E foi isso que nós fizemos. Estamos aqui também nas novas instalações da proteção civil municipal, disponibilizadas na casa da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ponto Sor, com todas aquelas que são as respostas que os bombeiros indiretamente também, assumindo por vezes o papel de agentes da proteção civil, também fazem na nossa comunidade. O salvamento, o socorro, a proteção das pessoas ou a saúde, nunca tudo será suficiente. Portanto, haverá sempre alguma coisa que nos falte. Agora, aquilo que eu tenho a certeza é que estamos muito mais próximos daquilo que a comunidade de Ponto Sor precisa e, principalmente, a preparar o futuro próximo. Nós sabemos e a comunidade tem conhecimento daquela que é a estimativa de crescimento em termos da criação de postos de trabalho no Cluster de Aeronáutica e noutros, quer no Aeroa Municipal, quer no Centro de Negócios e Tecnológico que vamos reabilitar. E, portanto, se nós queremos mais investimento, se nós queremos atrair mais gente para cá, se nós queremos continuar a fixar os nossos, se nós queremos crescer e ser cada vez mais competitivos, nós também temos que acompanhar aquilo que, ou que promover aquilo que é necessário em termos de respostas mais básicas à população. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, hoje estamos mais preparados do que aquilo que estávamos há uns anos nesta parte. Legenda por Sônia Ruberti